Mas que o gesto de serviço de governo apareceu em férias recentes de trabalho na organização do Departamento de Recurso Humano do Governo. Por menos 80% do serviço de governo tem factura. Nosso papel aqui de mas que o doce em função. Tanto ainda chegando no manejo de um banco de factura do Departamento de Recurso Humano, a mostra que funcionam a brilhante, ou eventualmente quer cambiar de trabalho no setor público. Comentários de funcionários não deixaram a brilhante, com o paro de personal da quadra em busca de profissionais para trás do governo. Compar, de não ativo não, nós não nos manda invitar 40 de não. Seguimos, nós não há 10 nem, nós não há 10, a turma é carta tampouco. E não tem perplexo, não se pode nem carta, não tem perplexo para vir e perplexo para identificar a mesa que unem nós. A dopa não também pode ir em algum formulário para o qual funcionam a gente interessada em gente. É impossível para mim que é rego, dê em 2 a 5 a 5 a função, porque não pode ir em uma porta apenas em bom currículo. Nós temos uma boa vacação a abrir, nós temos diferentes niveis, não. Então não é uma forma que a gente tem que ter uma vaga de trabalho para o padrão. Nós temos uma longa cadeira, nós temos uma média de cadeira e nós temos uma média de cadeira. Então todos os especialistas são 8 grandes que nós estamos buscando. Isso é um processo que nós estamos melhorando aqui, também tem uma vacação de bancos, e que cada dia a gente mantém a vacatura de banca como se pode manter a vacatura de banca então, a gente trabalha com cada departamento e a gente vê que agora a vacatura de banca a gente tem que ficar em 150 mil reais agora a gente busca a vacatura de 150 mil reais mas a quantidade de gente que está buscando está chegando a 150 mil reais então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente tem que chegar em departamento tem que ficar em 2 horas mas a gente não tem que ficar em stop não tomar mais vacatura porque a gente tem que ficar em 30 mil reais a gente tem um... a gente tem um... o departamento tem que buscar e o que a gente tem para oferecer então, essa é a gente tem advogados para ser treinado em companhia e para selecionar a gente tem que ficar em diante então, repassar tudo e formular então, a gente tem que ficar em seguida para a selecção e conversar e funcionar vamos só compreendendo também que o tempo de funcionar com o mestre o ordenar vamos ser maneiro um CED que fala com o mestre com o mestre com o mestre com o mestre verdade, portanto, não tem que negociar um acúntico mas se tiver um acúntico com o meu diploma está onde a gente não conhece o oportuno então, a gente tem que ficar em função a área com o mestre com o mestre O trajeto toma dois lunes para cuidadosamente chegar um traslado balançado de personal para o desenvolvimento não afetar o serviço na hora do processo formal.